Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da possibilidade do Paulo Cogos ter um mandato na LESP. Olha só, tem uma ação no STF que pode julgar e pode mexer com a composição da LESP, não só da LESP, de todas as câmaras legislativas estaduais, inclusive do Congresso Federal, e se isso realmente acontecer, pode dar uma vaga para o Paulo Cogos lá. Será que a gente vai ter um libertário lá na LESP? Será que o Paulo Cogos é libertário? Enfim, vamos falar sobre esses assuntos aqui. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot no Twitter. Vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, então não tenho como acreditar as pessoas, mas agradeço a todo mundo que sugeriu e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu confesso para vocês que eu não sei muito mais se o Paulo Cogos é libertário ainda ou não. Ele tem entrado para uma de religião meio extremada e também ele não consegue mais falar nada sem botar o pau do Putin na boca. Então, quando ele fala, fica tudo enrolado com as bolas do Putin na boca dele, coisa e tal. Enfim, eu não sei como é que ele está. Um tempão que eu não tenho contato com ele, não tenho nada contra o Paulo Cogos não. É porque realmente eu tenho me afastado da galera que virou amante do Putin por algum motivo. Então, não sei como é que anda a situação dele. Mas o fato é o seguinte, o Paulo Cogos se candidatou a deputado estadual lá em São Paulo em 2022. E teve uma votação muito boa, teve 33 mil votos em São Paulo. Mas vocês sabem como é que é. Se fosse por votação, ele foi dos candidatos mais votados, então ele teria entrado. Mas é que aqui no Brasil é uma conta de coeficiente eleitoral, que a vaga na verdade é do partido, aí o partido depois distribui. Enfim, é um rolo danado e o fato é que o PTB, que é o partido que ele se candidatou, não conseguiu o mínimo para ter uma cadeira lá na Lespe. Mas existem algumas contas que são feitas, que é chamada cadeiras de sobra, que nenhum partido tem, faz-se uma divisão maluca. Cara, é uma conta absolutamente insana que é feita. E aí você tem uma série de critérios. E o fato é o seguinte, o STF, existe uma votação neste momento que considera que alguns desses critérios seriam inconstitucionais. O pessoal explica aqui na matéria que existem dois critérios para essa segunda etapa de distribuição de restos de vagas. O partido precisa ter obtido pelo menos 80% dos votos necessários. Isso o PTB teve, ele teve 91%, portanto cumpriu a exigência. E o candidato precisa ter recebido pelo menos 20% dos votos, que dá quase 50 mil votos. O Cogos teve 33 mil votos, ou seja, não deu. Nesse critério ele ficou fora, por isso que ele não ganhou essa vaga na eleição. Mas aí, o que acontece? O que está se vendo nisso daí é que esses critérios seriam ilegais. Não deveria ter critério nem para o partido, nem para o candidato. Eles deveriam disputar de qualquer forma. E se realmente considerarem que esses dois critérios são inconstitucionais, o Paulo Cogos ganharia essa vaga na Alesp agora. Já poderia empossar agora na Alesp, né? Mas tem vários poréns nessa história. Por enquanto, só votaram dois ministros do STF. O Lewandowski, que votou, que considerou os critérios inconstitucionais e que já deveriam ser aplicados na eleição de 2022, e que, portanto, beneficiaria o Cogos. Mas o outro que votou também foi o Alexandre de Moraes. Ele concordou também que era inconstitucional, mas ele divergiu, dizendo que só passaria a valer em 2024 para a eleição de vereadores em 2024. Ou seja, não valeria para a eleição de 2022 para não dar confusão, não fazer arruar a sala, não ter que redistribuir as vagas todas. Por que eles estão fazendo essa votação? A verdade é a seguinte, isso daí prejudicaria o PL, tiraria muitas vagas do PL na Câmara dos Deputados. Então é por isso que eles estão querendo andar com isso no STF. A verdade é, pode ser que prejudique o PL do Bolsonaro, mas ajude o Paulo Cogos lá em São Paulo, né? Enfim, eu não sei. Acho pouco provável esse negócio aqui prosperar, mas estamos na torcida. Seria bom ter alguém, pelo menos que durante uma parte da vida, se considerou um libertário, né? O Paulo Cogos e coisa e tal. Como eu falo, olha o quanto de bem que está fazendo lá na Argentina, o Milley está em primeiro nas pesquisas. Mesmo que ele não ganhe a presidência, eu estou achando que ele vai ganhar, tá? Pelo que está acontecendo lá, eu estou achando que ele vai ganhar. Mas mesmo que ele não ganhe, só a discussão que está acontecendo sobre anarcocapitalismo, sobre libertarianismo, faz um monte de gente procurar saber o que são essas coisas, o que é o libertarianismo, o que é o anarcocapitalismo. Já deixa o pessoal da esquerda apavorado e coisa e tal. Então é sempre positivo, no final das contas. Sempre ajuda o movimento, mesmo sendo uma figura controversa, putinista, russista, como o Paulo Cogos, né? Enfim, estamos na torcida. Eu apoiei o Cogos para a vaga dele e não me arrependo, não. Continuo apoiando ele. É o que eu falo para vocês. É natural você ter desentendimento de opinião, ter opiniões diferentes sobre algumas coisas. O que não é admissível é ficar chupando o pau do Putin. Isso eu considero inadmissível e, portanto, eu me afastei do Cogos por esse motivo, né? Agora, acho bacana. Tomara que ele consiga a vaga dele lá. Estamos torcendo por você aí, Cogos. Vê se não vai fazer muita merda por lá, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.